Oi, galera! Aqui é a professora Maísa e hoje a gente vai falar sobre arte acadêmica. Bom, o termo academia surgiu lá na Grécia Antiga e ele fazia referência a um jardim onde o Platão costumava dar suas aulas. Olha que legal, gente, aqui as ruínas da academia do Platão. Só que o Platão, ele achava que o ser humano, para ser completo, dependia somente de conhecer a teoria. Ele acreditava que o conhecimento vinha assim, de você ter, sim, a prática do ócio criativo, de você pensar e analisar as coisas para explicar o mundo além da influência dos deuses. Será que a chuva vem porque o Deus não sei das quantas quer? Ou será que tem algum fenômeno, alguma coisa da natureza? Ele já questionava isso. Por outro lado, ele achava que além da mente você tinha que desenvolver o físico. Então, é por isso que quando a gente fala de academia, a gente fala tanto das instituições de ensino, que vão formar a cultura erudita, quanto da academia, que você vai lá ficar bombadão. No meu caso, eu prefiro a primeira, tem gente que prefere a segunda, enfim, não importa. Para nós, a arte, vejam bem, essa coisa de academia, ela foi surgir a partir do renascimento. Quando que é isso? É quando começa a elevar o status de artista. Vamos voltar, então, lá para a Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, a arte, para ser considerada de boa qualidade, ela tinha que representar a natureza não igual a natureza era, mas de uma maneira que a gente chama de idealizada. O que isso quer dizer? Muito melhor do que ela era de verdade. Vocês acham que por que eles representavam os caras das Olimpíadas nos jogos assim bonitões? Gostosões que nem o Descóbulo de Miro. Porque os caras eram privilegiados pelos deuses, então o corpo tinha que ser perfeitão. Então, se a pessoa tinha o nariz tortinho lá, na escultura grega, ele ia ficar retinho e perfeitinho. Por isso que quando a gente vê aquele rapazão bonitão passando e tal, a gente fala, nossa, mas o cara é um deus grego. Vem dessa representação da escultura grega em que o corpo era esculpido da maneira que eles achavam que era perfeito. Que, aliás, é bonito pra caramba, né, gente? Vamos combinar que fazia aquele negócio em mármore. É muito lindão. Bom, continuando. Aí, durante a Idade Média, pela ação da Igreja Católica, a natureza deixou de ser representada do jeito que ela era. Quem mandava na arte, e aí eu tô falando de Europa, claro, não tô falando das Américas, que aqui estavam nossos indígenas lindos e formosos produzindo a sua arte, né, da sua maneira, conforme a sua cultura. A gente tá falando Idade Média, Europa. Então, existe o domínio da Igreja Católica e a arte vai responder a essa tradição católica. Gente, olha essa iluminura medieval do período românico. Parece que, ó, foi chapadão o negócio. Parece que ele era em três dimensões e daí alguém chapou ele na parede. Então, não tem volume nenhum. Então, o artista e o artesão são a mesma pessoa. O mesmo cara que vai, que constrói a igreja, é o cara que vai fazer o mosaico, que vai fazer o afresco. Isso só vai mudar lá no final da Idade Média. Quando os artistas começam a desenvolver técnicas artísticas, que eles vão buscar inspiração lá na Antiguidade. Ok? Então, eles começam a representar na Idade Média o escorso, por exemplo. O que é isso? O escorso é a representação de profundidade. Na Idade Média, meu, isso foi esquecido. Aí, alguns artistas resolvem retomar esse tipo de representação, começam a se inspirar e começam a fazer estudos anatômicos para tentar representar as pessoas com perfeição. Pois bem, para alguns autores, e eu considero esses autores da forma correta, é aí que surgem as academias de arte. Porque é nesse momento que o artista se separa, ele vira uma profissão autônoma. Autônoma entre aspas, né? Porque tinha o mercenato, tinha a igreja e tal. Mas ele é reconhecido como uma profissão que depende do intelecto, tá? Então, é nessa fase que os artistas passam a ser considerados como intelectuais. Ou seja, pessoas que fazem parte de uma academia. Acadêmicos. Então, nessa fase, a gente vai superar o período das guildas, que o que que eram? Escolas de arte em que as pessoas aprendiam tudo na prática. Os caras iam lá e aprendiam fazendo. Agora, nas academias de arte, vai se associar teoria e prática. Que hoje a gente chama de práxis artística. Então, quando tem essa associação, a arte passa a ser de domínio intelectual. Arte acadêmica. O que que vai ter de diferente aí? Bom, os caras começam a achar que o desenho é mais importante do que a pintura. Ah, mas eu conheço mais pintura. Sim. O que que eu quero dizer com isso? Os caras planejam a obra de arte. Não é mais uma coisa que surge e que você vai representar só a cor e tal. Os caras, meu, eles planejam muito. E a gente vai ter nessa época, por exemplo, a descoberta da perspectiva. O que que é isso? A representação baseada em cálculos geométricos da profundidade. A gente pode ver isso em várias obras, mas o primeiro que se tem essa referência é um cara muito legal chamado Filippo Brunelleschi. O Filippo Brunelleschi é o cara que projetou a cúpula da igreja de Santa Maria del Fiore, em Florença. Também conhecida como Igreja do Omo, por causa justamente dessa cúpula que aquele teto encurva. Então, ele não fez sem querer. Ele projetou como que aquilo ia ser feito. E, galera, não existia concreto armado nessa época. Então, ele teve que pensar no grau que os tijolinhos iam ficar encaixados, porque não tem ferrinho lá para segurar a estrutura. E fazer isso sem que caísse. Então, a primeira vez que a gente vê também a perspectiva calculada matematicamente é na obra do Filippo Brunelleschi. Esse é o desenho que o Brunelleschi fez da Basílica de San Lorenzo, que foi encomendada pela família Médici em homenagem, pasme, ao Lourenço de Médici. E daí, ali, gente, vocês podem ver a linha do horizonte, aquela amarelinha ali, as linhas de projeção que vão dar essa impressão de perspectiva, e o ponto de fuga, que é para onde vão todas essas linhas. Isso é perspectiva linear. Aí, outra coisa que a gente vai ter desenvolvido nessa época é o uso do claro e do escuro, chiaroscuro em italiano, para representação de profundidade. Então, em geral, o que a gente vê nos planos mais próximos é mais claro, e conforme existe profundidade, vai ficando mais escuro. Eles observaram isso e começaram a utilizar na arte. Então, se você olhar a minha imagem aqui, você vai ver que meu narizinho está bem pertinho aí da câmera, e ele é clarinho, já a lateral é mais escura. Aqui é mais clarinho. Aqui no pescoço vai ter um papinho, mas vai representar mais escurinho. Eles começaram a utilizar isso na arte. Quando você faz isso, utilizando uma matiz mais intensa, a gente vai chamar de candiante. Nessa obra, a gente vê tanto o candiante quanto o chiaroscuro. O candiante, você vai perceber mais ali, onde está a blusa, que parte de um branco para o azul, onde está a saia, naquele amarelo, o carmim, e o chiaroscuro mais naquela escultura que apoia o livro. Então, a gente pode ver a obra do Michelangelo Bonarotti, que, pasmem, é pintada no teto da Capela Sistina, a 20 metros de altura, que vai mostrar essa representação para a gente ter impressão de profundidade, para a gente ter a noção da musculatura desse corpo. A gente tem que lembrar que o Michelangelo era escultor. Então, ele deixa muito nítido na obra dele essa representação dos músculos, a representação de profundidade. E a gente vai ter o mestre Leonardo da Vinci, que é considerado por alguns o ápice nessa época da união entre ciência, pesquisa e arte. Porque o cara fazia as duas coisas. Não é à toa que ele é considerado um gênio, há muito tempo. Então, o que ele vai fazer, gente? Ele vai representar esse chiaroscuro, não de qualquer jeito. Ele vai utilizar uma técnica chamada esfumato. O esfumato, como se fosse fumaça, é uma maneira de você representar a passagem das tonalidades gradativamente, passo a passo, de uma maneira tão suave, que quando fizeram os exames na Monalisa, exames ultrassonográficos, não conseguiram descobrir onde começa e onde termina a pincelada do Leonardo. É incrível, gente! E ele coloca na Monalisa também, vejam só, aquele sorriso enigmático. Que se vocês forem pesquisar, vai estar lá na estátua na Grécia Antiga, no período clássico. Ok? Em que eles representavam as pessoas com carinha de paisagem. Né? Pra quê? Pra parecer perfeito, não parecer ruga, não parecer músculo. Então, pode ver que a nossa Mona não é enrugada. Mas ela tem aquele sorriso. E ele criou também o que a gente chama de efeito Monalisa. Onde a gente estiver, parece que a Mona está olhando quase no olho da gente. É um pouquinho pro lado, mas a gente tem a impressão que ela persegue a gente. E isso continuou sendo utilizado depois dele. Uma outra coisa que o Léo vai fazer, a representação da perspectiva aérea. Que o que que é, gente? Vejam, até então você via as representações sempre com um plano chapadão atrás. Chapadão no sentido de uma cor só. Tá? Não é naquele outro sentido. E você vai perceber na Mona Lisa que ele representa uma paisagem atrás que parece que vai muito longe. Como que ele vai fazer isso? Ele vai trabalhar também esmaecendo, né? A imagem, ela vai perdendo a nitidez e vai dando essa impressão de distância pra gente. Então, essas coisas que eu tô falando pra vocês são técnicas que determinam que uma obra seja acadêmica. Ou seja, ela tem que representar, né? De alguma forma, a natureza. Mesmo que seja a representação de um anjo que a gente não vê por aí. Mas ele vai ter a estrutura dele parecida com o ser humano. A asinha parecendo com a asa do passarinho que tá lá na natureza. Tá? Só o primeiro. Segundo, idealização. A ideia é representar as coisas mais bonitas, mais perfeitas ainda do que são da realidade. Mas tem um detalhe. A gente tem que pensar de que realidade e de que época. Não adianta eu querer que a Muna siga os padrões de beleza que eu tenho agora, em 2020. Ela vai seguir os padrões estéticos lá do Renascimento. Somos sujeitos do nosso tempo. E a arte também é sujeita do tempo que ela é criada. Muito embora, às vezes, ela preveja o futuro. Mas ela é sujeita do tempo em que ela foi criada. Representação geométrica, matemática da perspectiva. Se você traçar as linhazinhas, vendo as retinhas e tal, você vai chegar num ponto de fuga. Que é sempre na linha do horizonte. Ou seja, ela é sempre na altura do seu olhar, bem à sua frente. Representação da perspectiva aérea. Você tem a impressão de primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, quarto plano, décimo plano, serra e tudo mais. O que é o ar escuro com a intenção de representar volume, ou seja, luz e sombra. O esfumato, ou seja, a pintura diluída. Aquela em que você não percebe com nitidez as pinceladas. O contorno não fica nítido. Ele não é com linha. Ele é com luz e sombra. Característica da arte acadêmica. Que vai ser uma arte mais intelectualizada. Em que você vai para a academia. Ou seja, você vai para a escola de arte para aprender. A não ser que você seja uma pessoa muito autodidata. Hoje é mais fácil, né? Tem tutorial. Mas não foi sempre assim. No século XVII, aquele reizinho, Luís XIV, sabe? Rei da França. Convidou esse cara aí, que é Charles Lebrun, para trabalhar para ele. E esse cara era assim, estudioso das obras renascentistas. Foi ele quem criou com esse nome, assim, de academia, a primeira escola de arte. Então, era a Academia Imperial de Belas Artes da França. Que ficava lá no Palácio de Versailles. Foi ele, inclusive, que ajudou a criar toda a decoração do palácio. Então, também tem gente que atribui a ele a criação da primeira Academia de Arte. Mas não porque fosse a primeira escola a ensinar arte com aqueles padrões que eu falei para vocês. É o primeiro que cria uma instituição para ensino de arte que leva esse nome de Academia. Ok? Nessa mesma época, o André Felibian categorizou os temas que a gente usa na Arte Academia. Do mais importante para o menos importante. Temas históricos que incluíam aí as representações icônicas. Ou seja, as representações religiosas. Claro que da igreja católica, né gente? Da onde que a gente está falando? Europa. Depois vinham os retratos, as cenas de gênero, que eram as pinturas que retratavam as cenas cotidianas da vida. Vamos lembrar que não existia fotografia para fazer isso nessa época. A fotografia só vai surgir lá no século XIX. O quarto estilo era as paisagens. E depois vinham as naturezas mortas. Então, olha só. Aqui a gente tem do Jacques Lui e Davi, que foi pintor oficial do Napoleão Bonaparte, o juramento dos Horácios. Essa cena vai mostrar três irmãos Horácios jurando fidelidade ao Império Romano. Então, isso é uma pintura alegórica. Ou seja, ele não viu isso acontecer. Ele está representando uma cena. Mas veja, o que isso simbolizava? Que as pessoas tinham o dever patriótico de honrar o Império. Só que o Davi, 1784. Então, era uma mensagenzinha para a galera honrar que o Império, o Império Napoleônico, obviamente. Então, que características que a gente vai ver nessa obra do academicismo? Se eu traçar aqui as linhas da perspectiva linear, eu vou ter um ponto de fuga direcionado mais ou menos aqui para o lugar que a galera está fazendo o seu juramento. Representação com o chiaroscuro, aqui para dar profundidade. Aqui, a organização em horizontal. Tudo isso característico, claro, do academicismo. Aqui no Brasil, a gente também tem essa representação patriótica feita pelo Pedro Américo na obra Independência ou Morte. A gente vai ver uma representação com bastante movimento. Veja, essa formação aqui é quase um círculo. Os cavalos estão troteando de uma forma que a gente vê a poeira nas patas dele. É o momento em que Dom Pedro I levanta a sua espada e grita Independência ou Morte. Que é o que a gente lê, né, números de história. Lá atrás, a gente vê aquela representação da perspectiva que vai mostrar a distância. Aqui tem o rio Ipiranga, que a gente percebe também pelo movimento da água. A patinha do cavalo bate na água do rio Ipiranga, que está respingando. E aqui, o povo representado, olhando aquela cena, talvez meio sem entender. É importante dizer que o Pedro Américo pintou essa cena muito depois dela acontecer, na verdade. Porque a nossa Independência ocorreu em 1822. E vejam, o Pedro Américo pintou em 1866. Na verdade, o artista não tinha nem nascido quando o fato aconteceu. Então, claro que ele não tinha como pintar isso de maneira fidedigna. Pelo simples fato de que ele não estava lá. Mas ele vai recriar toda essa cena aqui no Brasil, dentro do movimento que a gente chama de romantismo. Do Antônio Canova. Ai, gente, esse cara... Desculpe muito bem. Napoleão como Marte Pacificador. Olha a mensagem já nessa escultura. O clássico. Marte era Deus romano do quê? Da guerra, gente. Então, Napoleão como o Deus da guerra Pacificador. Porque o Napoleão, vamos comentar, que ele gostava de uma guerrinha, né? Não perdia tempo em dominar um país. Mas veja, isso era com uma intenção de paz, gente. Olha que bonita a mensagem dessa obra. E a gente vai ver aqui os padrões gregos de representação. Então, a gente vê aqui o contraposto. Ou seja, ele está apoiado numa perna só. Para dar movimento. Isso daqui, gente, é academicismo. Porque a região pubiana dele está coberta. Na Grécia Antiga, eles não cobriam. Por quê? Eram outros valores sociais que as pessoas tinham. Mas no início do século XIX, isso ia ser uma vergonha. Os músculos, a mostra. E apesar dele ser um deus guerreiro, ele está aqui com uma face toda serena. academicismo. Também o retrato. Nesse caso, eu trouxe do Dominique Ingres. O retrato de Louis-François Bertin, do século XIX. O Ingres é excelente retratista. Aqui do Bourguerot, o caranguejo. O que é isso, gente? É uma pintura de gênero. Então, a gente vê que a mocinha, ela não está posando para ser pintada. Ela está brincando. Lá atrás, se vocês olharem, tem um barco sendo carregado ou descarregado, né? A gente vê o mar, a serra, com aquela técnica desmaecendo a paisagem para dar maior impressão de distância. Está desenvolvido durante o Renascimento. Mas é uma pintura acadêmica, já no século XIX. Do Jeromé, vendedor de peles no Egito. Nessa época, era muito comum, gente, o pessoal fazer referência a coisas diferentes, diferentes exóticas do outro país. Então, também é uma pintura de gênero. O cara está vendendo as peles na rua. Aqui a gente vê, em segundo plano, alguém carregando mochila. Lá atrás tem outra pessoa. Aqui em cima da ponte, uma pessoa observando o que está acontecendo lá embaixo. pintura de gênero. Depois vinham as paisagens, como essa aqui, entre as montanhas na Serra Nevada. Que a gente vê bem a técnica desenvolvida pelo Leonardo da Vinci, para essa perspectiva externa. E, o de menos valor, a natureza morta. Ah, mas que os artistas fizeram bastante, principalmente para treinar suas técnicas de pintura. Então, esses são os temas abordados pela arte acadêmica. Então, a gente vai passar o Renascimento fazendo arte acadêmica, o período barroco fazendo arte acadêmica, o neoclassicismo fazendo arte acadêmica, o romantismo fazendo arte acadêmica, até que, opa! No realismo vai começar a ter uma quebra dessa arte acadêmica. Por quê? Embora se usem as técnicas acadêmicas, os temas não são mais idealizados. Não vai ter representação de santo, não vai ter representação de nada que não existe. A ideia é representar a realidade social. De quem? Do povo, do trabalhador. Então, embora as técnicas ainda sejam acadêmicas, o tema não é. E, depois disso, vem o impressionismo. Ah, e acabou! Né? Por quê? Porque daí vão aparecer as pinceladas manchadas, os temas são mais realistas, a galera sai do ateliê e vai pintar ao ar livre. Mas isso vocês vão ver só no próximo conteúdo, ok? Beijo, meus fofinhos. Estou com saudade de vocês. Embora dar aula sem a tagarelice também está bom. Sabia? Tchau, tchau!